A vitória terá uma baixa importante para o duelo deste domingo, 27, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Trata-se do capitão William Farias. O atleta foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa direita, e foi vetado pelo departamento médico do Leão. O volante estava atuando normalmente após se recuperar das seguidas lesões sofridas na temporada passada. Por conta de uma cirurgia no menisco, no ano passado, William Farias chegou a ficar oito meses fora das quatro linhas. A vitória segue para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 26, onde enfrenta o Clube Carioca às 16h, no estádio Newton Santos, o Engenhão. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vivo 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 V